Ora, bom dia meus amigos, vamos falar do Alcorão, estar a ser queimado nos países nórdicos. Houve uma reunião de emergência dos países islâmicos, da comunidade de países islâmicos, nesse sentido. Vamos analisar o porquê. E também vou falar, vou responder ao Ternlé, com o Bistobal, vou falar da minha live de sábado, sobre a seita religiosa, religiosa, chamar aquilo religioso, nossa senhora, seita. Em Portugal, em Leibéu de Hospital. Livro para este vídeo, dedicado ao Terlec, está lá para o fundo da minha tese de doutoramento em Direito Penal, mas vou dar de propósito para o Sr. Terlec ler. 204, citado na minha tese de doutoramento em Direito Penal, Gustave Radbruch, em português, Radbruch, em alemão. R-A-D-B-R-U-C-H Grande, grande, grande filósofo de Direito. Filósofo de Direito, como é evidente. Oitava edição, edição Schneider e Wolff, Stuttgart, Kohler, 1973. Está aí em alemão, Sr. Terlec. O Sr. Terlec sabe tudo. Já tive que aprender sobre o paralítico, o mesolítico e o neolítico, com o Sr. Terlec, sabe tudo. Pronto, ele é que sabe. Primeiramente o Sr. Terlec. Quando eu falo para o Terlec, não estou a falar para o Terlec, estou a falar para a esquerda, em geral. Como diz o Sr. Alvo Putinos e com muita piada, temos que fazer uma petição e uma coleta para dar ao Terlec, porque é ele que estimula as minhas respostas mais intelectuais. É verdade. O rapaz está aqui a dar o corpo às balas e incorporou o registro de adversário conceptual, porque é um homem de esquerda. E assim é que é a democracia. As pessoas respeitam-se, independentemente de haver, às vezes, algumas zias. Mas isso é normal. Eu tenho respeito pelos meus adversários. O Terlec é o meu adversário conceptual. Não sabe mais que eu. Mas é bom. E eu tenho respeito por pessoas bem preparadas. O Terlec é bem preparado. O Icebreaker, que é talvez, juntamente com o Sousa Carlos e outras pessoas afins, das pessoas mais bem preparadas que eu tenho aqui, Alvo Putins, Cesar Campos, esse tipo de pessoas, muito, muito instruídos, não gosta nada do Terlec. E até colocou um comentário na minha fotografia, com o canhão à altice, que eu puse uma fotografia. Não sabem como é que eu sou. Vai doce, não é? Vai doce. Porque eu tenho... Eu, no sábado, tive uma live e que eu estava... Um subscritor que, por acaso, se apercebeu, eu estava um bocado virado. Estava um bocado virado porque, nota-se, eu fico mal disposto com a mentira. Eu fico muito mal disposto com a mentira dos socialistas. Eu fico muito mal disposto. Eu vi isso na minha família. Os tangas. São os maiores. O Maia Soares era maior. Eu aí, o Alvo Putins, eu não concordo. Eu via o debate entre Maia Soares e Álvaro Cunhal, a 6 de novembro de 1975. E, claro, que foi uma coisa espetacular. Foi uma coisa espetacular. Maia Soares esteve muito bem com Álvaro Cunhal. O famoso ódio que não de um Álvaro Cunhal. Eu não tenho ódio pelo Maia Soares. Muito pelo contrário. O meu psicanalista, a mulher do meu psicanalista, era muito, muito amiga do Maia Soares. Da Maria Barroso. E, obviamente, do Maia Soares vi muitas vezes a Maria Barroso nas conferências do professor Pedro Lúcio. Muitas vezes. O professor Pedro Lúcio chegou-me a convidar, já para o fim, porque sabia que eu gostava muito de política, das poucas vezes que me tratou pelo nome, para eu ir. Quer ir? Acho que... O que é que era? Já não me lembro. Uma coisa qualquer que o Maia Soares foi. Ele convidou-me para ir assistir. E, provavelmente, ia apresentar-me ao Maia Soares, porque eram tu amigos. Eu não sei se eles eram amigos pessoais. O professor Pedro Lúcio e o Maia Soares. Mas, a mulher do professor Pedro Lúcio, a Maria Amélia, é que era muito amiga da esposa do Dr. Maia Soares, porque estavam sempre juntas. Eu via muitas, muitas, muitas vezes, muitas vezes juntas, nas conferências do professor Pedro Lúcio, que eu ia a todas, claro. Por isso, eu até podia ter tido relação pessoal com o Maia Soares, se quisesse. Eu não concordo que o Maia Soares tinha sido um salvador da pátria. Não concordo. Nem o Alba Cunhal. Quem deu liberdade ao povo foram os militares de Abril. O hotel, por mais que me custe dizer, por mais que me custe dizer, teve mais responsabilidade, no princípio, como é evidente, na liberdade dos portugueses do que o Maia Soares. O Maia Soares foi surfista. Navegou a onda da liberdade dada pelos militares. E o 25 de Vima, a mesma coisa, o Sr. Alav Putin. Desculpe-me, não concordo. O Sr. Alav Putin, também é uma pessoa muito instruída, diz que Maia Soares salvou uns dos comunistas no 25 de novembro. Não, não, não. Ramalhanes, Pires Veloso e Jaime Neves. Esses três é que nos salvaram no 25 de novembro de 75. Esses três. Porque o Maia Soares, mais uma vez, surfista. Surfista. Maia Soares é uma pessoa, obviamente, que... Tem o seu mérito também, mas o que ele fez com as colónias não foi o Kisíger a mandá-lo como se fosse um cão. O Kisíger não tinha assim tanto poder. O que o Maia Soares fez com as colónias foi livre-arbítrio. O que o Maia Soares fez com as colónias. E vê-se no que aquilo se transformou, não é? Uma das piores creptocracias de África é a Angola. Atenção. Quando nós lá estávamos, nossa senhora, vejam as fotografias. O refinamento do que era aquilo. E o sacrifício pessoal dos militares, muitas vezes em comissões de serviço, anos e anos e anos a fios. O pai do Pedro Caldeira, do corretor, era oficial do Exército, andou por lá anos e anos e anos. E o que ele não viu. Portanto, que proibiu o filho de ir para a carreira de armas, que o filho já ia para a carreira de militar. Por isso, é o filho do Pedro Caldeira, o famoso corretor, todo pintarolas, que deu aquelas plémicas todas nos hinos anos de 90. Eu lembro disso. Lembro bem disso. Por isso, eu pus o meu R8 na fotografia do meu canal e também pus o meu diploma de segundo ano de Karate. Apeteceu-me. Apeteceu-me. Porquê? Porque eu estou farto de dar palco a pessoas como o meu avô, como o meu pai e como a Maia Soares. Os bonzinhos cá de sítio, os maiores da pátria. E eu, assim, pôs meus estudões, estava a estudar a dogmática e a juíza com o final do domingo. Depois, no sábado, tentado o dia inteiro de volta daquilo até às 4 da manhã. Fiz a live, depois voltei para aquilo. Eu, quando tinha 15 anos, decidi que ia tirar 3 doutoramentos e que ia ter um Porsche aos 30, um Ferrari aos 40 e um Bentley aos 50. Não tive um Ferrari aos 40, mas tive um R8. 42. Porquê? Porque não é um Ferrari, mas é o mesmo preço. E é o mesmo canhão. O meu pai teve um carocha toda a vida. Pronto, o R8 é redondinho também. É a mesma coisa. É redondinho. São os dois redondinhos. Um é carocha, outro é o R8. São redondinhos os dois carros. É essa a diferença entre eu e o meu pai. É essa a diferença entre eu e o meu avô. Eles eram socialistas, comunistas, heróis da pátria. Eu sou um touro. Um leão. Como às vezes me chamam também aqui no YouTube. Porquê? Porque eu vi que a forma de pensar comunista e socialista do meu pai e do meu avô só chega ao Volkswagen de coragem. Não chega a malar nenhum. Podem ser muito boas pessoas. Estilo Maia Soares. Só que a diferença entre os comunistas e socialistas governantes, por portas e travessas, ficam sempre muito bem na vida. Está bem que o doutor Maia Soares já vinha de famílias de dinheiro. Como é sabido, o pai tinha sido governador civil, ministro das colónias, deputado, dono do colégio moderno. Obviamente não era um tezo. Mas, eu olho para Maia Soares, Jorge Sampaio, António Guterres, José Sócrates e António Costa como os coveiros da pátria. Olho mesmo, porque todos eles, quando o Sérgio Machado dizem-me, na comissão de inquérito, que António Costa escolheu ser pobre, eu acho que se fosse portado e estivesse lá, a coisa tinha corrido mesmo mal. É mesmo gozar com as pessoas. E foi isso que eu vi do meu pai e do meu avô. Eu não conhecia o meu avô, mas é essa postura de superioridade moral do pessoal da esquerda, que eu vejo no taraleco. E que, deixem-me pôr aqui o meu telefone mais direitinho, é isso que me irrita muito no pessoal da esquerda, porque, até o senhor Miguel Condensa, que é uma pessoa que eu gosto muito, não percebeu a fórmula do Rádio Borrurro. Eu sou muito bem-sucedido, é verdade. Inclusive no desporto. O pessoal das ilhas gosta muito de mim, Açores e Madeira e tal, porque o pateacado nas ilhas ainda está mais falido. Eu, se me querem colocar mal disposto, é falar-me bem do meu pai e do meu avô. Eu fico mesmo mal disposto. Fico mesmo mal disposto porque eu não avalio o meu pai e o meu avô do ponto de vista afetivo. Eu avalio do ponto de vista político. Isto é um canal político, isto não é psicanálise. quer dizer, por isso, nunca vou engolir, nunca vou engolir que aquela forma de estar na vida estava correta. Porquê? Porque o país, hoje em dia, é um produto dessa forma de estar na vida. A liberdade, por isso é que o Alexandre, que é miúdo, prefere um regime como a China ou como a Rússia do que um regime democrático como Portugal. Porque os miúdos, e o Alexandre é inteligente, já sabemos que falta-lhe muita cultura filosófica e cultura da vida, como diz o Engenç Antunes, a traduzir o direito como sistema autopoético do Tobner. Mas, um problema muito antigo na história da filosofia e da ciência. Dois pontos, a vida. Engenç Antunes, esta é a citação literal, no prefácio. É evidente que o Alexandre não é lido, a gente já sabe como é evidente, não é? Mas, a diferença aqui, é que os miúdos, tal como eu, tal como eu, percebi aos 15 anos, daí os três doutoramentos, daí o Porsche, o Ferrari e o Bentley, eu percebi a falência do Pateá-Cá do Jaco na minha adolescência. Eu percebi que o meu pai não era o maior. Pensava que era, mas não era. Comecei a ter o confronto com quem? Com os filósofos. Com 15 anos, comecei a estar a filosofia. o Descartes, no décimo ano. Bom, foi logo, foi paixão imediata. Eu disse, ah, estes é que são os maiores. Não é os comunes. Apesar do meu pai ter sido um homem carismático, não digo que não, e ainda hoje ser o maior para 99.9% da minha família. Eu, não há coisa que me coloque mais mal disposto do que essa conversa, porque teve um crasso da vida. Não foi um R8. Ou seja, eu, se os senhores são os maiores, tenho que dar provas disso. Tenho que dar provas disso, não é só para lá pé. Ou seja, é a questão patrimonial. É. É a questão patrimonial. Eu não respeito ninguém que seja pobrezinho. ninguém. Porquê? As democracias dão liberdade. Então já têm liberdade para fazer o que querem é que uma ditadura serem pobrezinhos não é compreendem. O ditador, agora nas democracias, os seus podem emigrar, podem trabalhar como os cães, podem estudar. Zerinho. Estudar, adeus. Trabalhar, adeus. Então é que são amicose. Mas não, não desenvolvem do ponto de vista patrimonial, financeiro. Porquê? Estão acomodados. Isto é os comunos e os socialistas puros. Ou seja, onde eu sou muito duro com o Teraleco e com o pessoal da esquerda, é que a fama de Radburro foi uma reação ao nazismo. O professor de jurisprudência, Radburro, Gustavo, Sr. Gustavo, grande, grande jurista, o professor Alexi é especialista nesta fórmula. Falei com o professor Alexi sobre isto. Sr. Conselheiro, uma vez fomos a uma conferência lá em cima em Coimbra e o professor Conselheiro Sousa e Brito, meu padrinho, o principal mestre no direito, levou-me. Quer ver? Está lá o Alexi. O Alexi. E eu, quem? Quem? O Alexi? Eu, um dos maiores filósofos de direitos vivos. E eu, nossa senhora. Amigos, adotarem-se por tu os dois. E eu, e eu fiquei no mesmo hotel que eles e estávamos um bocadão almoço e tal e eles a falarem alemão, eu percebo alemão como sabem, mas não falo como eles, como é evidente, a falarem alemão um com o outro. Eu percebi o que é que eu estava a dizer e eu a dizer, sim, pois. e eu falei com o professor Alexi, que é um grande especialista da fórmula de Rade-Berruch, Rade-Berruch, em português, porque é UCH, que essa fórmula defende que a lei positiva não deve ser seguida, ou seja, o que está escrito no Código Penal não deve ser aplicado à letra se o julgador entender que a justiça não está a ser servida. isso foi uma reação ao nazismo, que a lei nazi, obviamente, foi um dos principais problemas dos julgamentos de Nuremberg, Nuremberg, Nul en crimen, nulla buena sin legge, ou seja, não pode haver, não há crime sem pena e sem lei. É uma máxima do direito, ou seja, não havia lei, não havia lei, o meu telefone está aqui esquisito, este deve ser aqui o o o filme Maravilha, não há, se ponho para um lado vai para o outro, opa, isto aqui, ia ser microfone como na RTP, não há, se não há lei tipificada, não pode haver pena, como é evidente, e o problema é que não havia lei tipificada para os crimes dos nazis, infelizmente, e aqui houve muito problema nos julgamentos de Nuremberg nesse aspecto. A forma de Radruc deve ser implementada, se é uma ditadura, aliás, nem estou a ver como é que os ditadura têm qualquer tipo de margem para esse tipo de contexto, mas enfim. Mas nas democracias vai-se sobreter o espírito do legislador, é aí como o funcionalismo vem, há lá a Roxine e há lá a professora Figueira Dias e mesmo há lá a Jacobs. Os funcionalistas defendem que a política criminal é que manda. Não é a dogmática que o judico ao penal nem a criminologia, que são as três ciências do direito penal. Não, não, não. É o legislador, é a vontade do povo, é uma democracia, do Parlamento, lei emanada pelo Parlamento. Não é pelo senhor Conceito de Ministros, não é pelo senhor Primeiro-Ministro e os senhores ministros, não é pelo Conceito de Ministros, é pelo Parlamento, é pela voz do povo. Maria Absoluta, obviamente, a gente sabe o que é que a casa gasta, mas isso são as regras do jogo. Eu tenho sérias dificuldades em que numa democracia se subverta a vontade do povo porque o julgador, um juiz, entende que a justiça não está a ser servida. Então, se o legislador, o Parlamento, emanatado pelo povo para fazer leis, entende que aquela lei é melhor, o juiz discorda? Mas estamos aonde? República dos Juízes? Eu discordo do professor Alexi. Discordo. E do Rádio Berrouro. E olhem que pior, discordando estes craques, tenho muita leitura ali, não é? Não concordo, eu sou um funcionalista nesse aspecto e um positivista e um juiz naturalista, como sabem. Eu defino o direito natural e o direito positivo, como é evidente. E o funcionalismo teleológico do professor Roxine. Os fins das penas é a prevenção, como é evidente. Não é a justiça da retribuição, como era no Atalhão, olho por olho, dente por dente. Aliás, foi justamente devido à falência da concepção psicológica da culpa do Von List e também do Rádio Berrouro. Também tinha essa concepção que se deu a transição para a concepção normativa da culpa. Pouco. A concepção psicológica do século XIX, Von List, o principal. e o Von List foi o maior penalista da história da humanidade. Eu tenho algumas dificuldades de falar do Von List, como fala do Teraleco, para dizer o mínimo, não é? Eu, quem sou eu para falar do Von List? Quem sou eu? Mas, os especialistas entenderam que a concepção psicológica de culpa era insuficiente. E, os principais eram o Von List, era o Buri, o Foucault de Rourro, o Kohler, e por aí de outro. E, naquele tempo, estamos a falar da transição do século IX para o século XX, inclusive com o nacionalsocialismo presente na Europa. E a Alemanha sempre teve uma grande força do ponto de vista doutrinal. Como eu já vos disse várias vezes, o Código Penal Português, as fontes, é o Código Penal Alemão, Austríaco, e Suíço. Pois. E o Código Penal Alemão em duas versões, 1871 e 1975. 1871, século IX, Von List, a concepção psicológica da culpa. Por isso, eu, quem sou eu para descuidar do Von List, mas os especialistas, como sou com o Franco e depois com o Goldsmith, começaram a ver que a concepção psicológica da culpa era insuficiente devido, principalmente, ao que hoje se chama o estado de necessidade desculpante. As questões de ineputabilidade, como é evidente, e as questões da consciência do ilícito e o sítimo de defesa, como é evidente. Ou seja, porque se é uma concepção psicológica da culpa, pois, a coisa complica muito em questões de ineputabilidade, em estado de inexigibilidade ou de legítima defesa, como é evidente, ou excesso de legítima defesa, como também se diz no direito. ou seja, estas questões são muito pantanosas. Por isso é que a concepção normativa da culpa começou a ser utilizada justamente para dar mais peso à lei ou ao objetivo do direito que é a justiça. Para ser menos subjetiva a lei e mais objetiva a lei. porque a concepção psicológica da culpa realmente, por mais que me custe dizer em relação ao grande, grande Von List, era realmente demasiadamente subjetiva. Era. Era. Tornou-se muito mais objetiva. O Radbur vem dessa subjetividade. O homem brilhante, mas estava traumatizado com o nazismo. Tinha sido expulso da cátedra por justamente não concordar com os princípios nacional-socialismo. Graças a Deus. Grande homem. A transição também se deu com a escola finalista da ação do Vélezal que articulou a fenomenologia do Husserl com a ontologia do Hartmann. Mesmo assim ainda um bocado subjetivo. Muito mais objetivo, mas um bocado subjetivo. Foi um longo processo de normativização do Código Penal. De dar à lei, à norma jurídica ao legislador que é quem a faz uma força objetiva. O sonho do positivismo científica tudo. O sonho do Terlec que diz que é especialista nas ciências exatas. Ô Terlec, ciências ditas exatas. Se me fez ao favor. Como dizia o meu amigo Júlio, físico, nuclear, físico de partículas, físico teórico, as regularidades epistemológicas da ciência. Não é exato, ô Terlec, a matemática não é exato nem é físico ao Terlec. Você nem parece se eu dizer uma coisa dessas, mas enfim. Já sei que é especialista nos homenídeos. Para o Terlec não há mistério nenhum nos homenídeos. Nada. O ser humano desabruxou dos homenídeos sem mistério nenhum. Pronto. O Carlos Dias desabruxou do homenídeo sem mistério nenhum. Pronto, está bem. Só você é que tem essa certeza, mas enfim. já sei que vem com uma grande teoria sobre o homem de Neanderthal e isto e aquilo e aquilo. Pronto, está bem, já sabemos que você é o especialista nos homenídeos. Pronto, já sabemos. achava que havia algum mistério ali, mas se não há mistério nenhum, não há mistério nenhum. Terlec é que sabe, Terlec é que é a mente celestial aqui, não sou eu. Mas, como eu estava a dizer, estas questões penais são muito complicadas. Em democracias eu acho que a forma do Radbogur é excessiva, é dar um excessivo peso ao juiz. E como diz o professor Dworkin, dizia, é o juiz Hércules. Ele dizia com muita piada que a decisão do juiz depende do que ele tomeu ao pequeno almoço. O banco ainda não é uma figura. Ou seja, eu tenho algumas dificuldades em fazer de uma democracia uma república de juízes. Eu gosto muito dos juízes, mais que dos políticos, como é evidente, como já se percebeu. Conheço-os bem. A maior parte dos meus mestres no direito são todos juízes. O juiz de Conselho de Sousa e Brito é um bom exemplo. Mas, eu não não quero um país governado por juízes. A forma de Rádio-Burro é boa para as democracias muito fraquinhas, para dizer o mínimo. Ou para regimes ditatoriais, que nem sei como é que se pode ali implementar aquilo. Agora, para democracias consolidadas, como é o caso da portuguesa, pode-se dizer muito mal dos socialistas e dos comunistas. Nós temos uma democracia em Portugal. Temos menos liberdade, não temos salazar, como diz o Henrique Neto. No aparelho de Estado, sim. No aparelho de Estado, sim, porque eles tomaram conta. Por isso é que eu estou tanto dito que a juventude tem liberdade a mais. Daí se ver os termos dos Alexandros e dos Afonsos e as pessoas têm liberdade a mais. As pessoas já estão fartas terem tanta liberdade e terem tanta pobreza. É essa a minha crítica em relação ao meu pai, ao meu avô e aos socialistas. Liberdade a mais. Daí em quê? Que ela nos disse. Eu estava a comparar a minha fotografia do R8 com agora. Para esse avô. Foi há pouco tempo, como sabem. Estava a dizer a um amigo meu e ele assim, epá, parece-se muito mais novo e eu assim, este trabalho. E é, este trabalho, epá. Eu realmente vivo no verão e vou a pé para o trabalho, mas a saúde mental estoura, estoura por completo com as pessoas. Aí lá, os meus colegas estão-me sempre a perguntar como é que eu consigo ter, como é que eu consigo trabalhar full time, por exemplo. Porque é é um trabalho muito, muito complicado. Como dizia o Fred, é uma profissão impossível. eu continuo a dizer que alguém tinha que o fazer, não é? Mas quando se vem de família comunista e socialista, se os senhores não têm juízo, a não ser que sejam governantes, camam na miséria. É Portugal. Portugal dá a maioria ao Partido Socialista. A maior parte das pessoas estão na miséria porque pensam não é na miséria pura e dura sem abrigo, não é? Mas, pronto, a ganhar em mil euros e estar a passar o dia no café. Basicamente, para mim, isso é miséria. Não tenho respeito nenhum. Não tenho respeito nenhum para essas pessoas. Isso é forma de estar comunista e socialista, que não têm ambição nenhuma, são mais felizes que eu provavelmente não tenho responsabilidades nem as duas de cabeça e não é em dois ou três anos que envelhecem como eu. Eu noto perfeitamente. Está bem, que houve também fatos externos. Todos sabemos o que é que tem acontecido nos últimos anos pelo mundo inteiro e os profissionais de saúde mental, obviamente, que levaram com esse embrulho todo. Mas eu vou ser sincero, o que eu mais fico horrorizado com os dias dois é que os países pobres não percebem que são pobres devido à forma como o povo pensa. E depois o povo elege pessoas que pensam como eles. É o socialismo da comunidade absoluta. E se eles não acordam, vão andar de boca de faca de carocha toda a vida. Há vontade. Há vontade. Ah, mas o professor está a ser arrogante. Pois claro. Vocês são os tesos. Os dentazos. O que é que está lá esperando? Obviamente que eu sou arrogante com estes totós. E muito bom estou eu. Estou no YouTube. Porque se não dizia-vos o que é que pensaria verdadeiramente. Um dia que me conheçam pessoalmente vão ver como é que eu falo dos socialistas. Inclusive da minha família. É a única maneira de me deixar mesmo mal disposto. Ah, eu estou um bom rapaz. Estou uma boa pessoa. Ah, era. Enteste toda a vida. Os miseráveis toda a vida. Ah, eu fiz uma casa. Opa, muito obrigado. Não são sem abrigo. É, o socialista tem uma casa. É, espetacular. isso é suficiente. Tem uma casa. É, por amor de Deus. É, pá, é aquela loja que é mesmo estúpida de gente completamente mal formada que são uns tangas, uns calões, uns raveiros, uns chabujos. O mais fácil vinha dinheiro. Assim não é como o outro. Agora, os outros. O Sócrates é um excelente exemplo. O Sócrates é um excelente exemplo do socialista que eu estou aqui a descrever. Rapo o tais de todo. Rapo o tais de todo porque são pessoas sem mérito. Os homens não gostam de estudar nem de trabalhar. Não gostam. Os homens acham que são superiores moralmente e então estão sempre naquela ladainha como diz o socialismo é na lista da pobreza e muita gente Margaret Thatcher inclusive eles gerem a vida deles com a unha dos outros. Foi o convite da vida. Ou seja, por isso é como dei a fotografia do meu canal para o R8 deixei de lá por o meu avô. Apeteceu-me. Estou farto de estar para esse peditório. É que estou mesmo farto de estar para esse peditório que os heróis da pátria é o pessoal do Abril. O pessoal do Abril os capitães do Abril é que são os heróis da pátria. Deram-nos a liberdade coitados dos homens. Esse sim. Salgueiro Maia coitado. Esse sim. Borreu-se-de coitadinho. Esse era um grande homem. Hotel esqueça. Mas o Salgueiro Maia esse sim. O maior herói da pátria. É obviamente Ramalho e Andes Jaime Neves e Pires Veloso os meus favoritos porque bloquearam o comunismo. Qual mais se o acho calcar a puça? Mas este este revisionismo histórico que o pessoal o socialismo faz que os filazaristas eram todos umas bestas e os abrilistas são todos os padrões da moral faz com que o país esteja partido entre um patriarcado muito fraco eu considero os socialistas fracos de cabeça e de espírito de carteira e de espírito são uns pobrezinhos uns remediados que rapam o tacho para fazerem a vida que querem fazer dir-me-me-ão o que é que isto tem a ver com o título do vídeo do alcorão estar a ser queimado nos países nórdicos não tenho falado dos peixes formandos em águia-beta há muito tempo já não tenho paciência para falar dessa gente estúpida cada vez se vê mais o peixe formandos em águia-beta que a Austrália e a Nova Zelândia os países nórdicos e o Canadá são os países mais woke mais defensores da comunidade LGBT do feminismo e da equilíbrio é aí que se vai ver os maiores extremismos não é por acaso que a Suécia é o país com mais violações na Europa quem é que pratica as violações não posso dizer se não sou bloqueado pelo Youtube porque estou a descaminar mas obviamente que o fato do Alcorão está a ser queimado infelizmente nos países nórdicos inclusive na Suécia é um indicador que as pessoas estão a culpabilizar alguém de irmião o Islão deve ser culpabilizado a religião no seu todo não como é evidente quer dizer o Islão o Islamismo é uma região modaísta e fundadora também da civilização já mais tarde mas principalmente neste lado do mundo mas efetivamente as fricções tremendas com o Ocidente são que são Nermião então qual é a solução não sei uma coisa eu sei tem que tem que repensar a política imigratória porque realmente a maior parte dos problemas que existem em termos de conflito ideológico filosófico e moral tão caro aos comunas tem a ver com a religião tem a ver com o classe o Antinam falou muito disso o choque das civilizações como disse o Antinam entre o cristianismo e o islamismo eu não concordo que o islamismo esteja errado nem pensar nisso o islamismo tem a sua legitimidade o Alcorão não pode ser queimado isso é uma ofensa tremenda tal como a Bíblia ser queimada é uma ofensa tremenda mas quem não quer não faz por elas ou seja no momento que o registro islâmico está a dominar a Europa de tal maneira que se vê França ferro e fogo nesse contexto devido a isso a forma de rádio é só exercícios diletantes para o vosso amigo aqui por isso é que eu ponho as fotografias do R8 e do meu diploma da Japan Karate Association porque é que eu pertenço à associação japonesa de karaté que é a associação mais importante de karaté no mundo inteiro onde está lá o décimo que assinou o meu diploma o instituto-chefe da associação japonesa de karaté é o único décimo no mundo inteiro o único segundo julgo saber o único assinou o meu diploma a pessoa mais graduada em termos de karaté no mundo inteiro assinou o meu diploma eu gosto destas coisas eu identifico-me sempre com os melhores eu fui para a associação melhor do mundo a principal a mais importante a maior e a melhor que são os japoneses que fundaram o karaté a associação japonesa de karaté foi quem fundou o karaté vem diretamente do Funakoshi Jijin que é o fundador do karaté em Alkinawa e eles os mestres de hoje são discípulos diretos do Funakoshi e décimos 10 há um 50 50 anos quase é uma coisa uma coisa parece um vandame com 80 anos mas enfim porque é que eu só me associo a esta gente de grande qualidade seja no karaté seja nos R8 seja nos doutoramentos seja na roupinha italiana porque é que eu só procuro o melhor porque eu vim do esterco como diz aí a senhora dos Açores ah nasceu numa família pobre isto e aquele cloto é que eu nasci mesmo e fui criado mesmo no pior bairro do país segundo os inícios criminalizados é que é mesmo não estou a exagerar eu em termos de criminalidade onde eu nasci onde eu nasci e fui criado está sempre nas notícias homicídios isto e aquilo sempre 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 é de longe o concelho em Portugal com maior criminalidade de longe há muitos anos há muitos anos e é considerada esse concelho é considerado uma das 20 cidades mais perigosas do país da Europa ao que parece mais ou menos está com ataque com Londres vindo outro dia no TikTok ou seja o que é que eu ia dizer com isto tudo tenho que começar a concluir não se pode queimar o Alcorão isso é dantesco mas também não se pode achar que o Islão não deve ser repensado do ponto de vista filosófico no seu forma de estar na Europa e político como é evidente os decisores políticos têm que ter cuidado porque a Europa está a ferro e fogo por causa da religião cristianismo versus islamismo eu ando nas minhas dogmáticas videocopunais porque isso é a minha terapia porque eu nasci no esterco nasci mesmo os meus pais eram impecáveis apesar do meu pai ser o que a gente sabe eu não tenho dúvidas nenhumas que o meu pai era comunista minha mãe veio-me lá com os craxais do PSD isto e aquilo e coloto até pela fantasia que ele tinha o meu pai ao que parece conhecia o Julio Iglesias e conhecia o Tássio Zimeira e conhecia o Balsemão e conhecia o Calvário que ia para as noites e tal era maior parece que isto é verdade não tenho indicações que eu nem me mentisse nesse aspecto eu não me lembro nada disto não me lembro ver o Julio Iglesias nem o Tássio Zimeira nem o Calvário mas parece que o meu pai andava com estas vedetas mais uma razão mas se conhecia tantas vedetas e era uma pessoa tão importante porque é que ficou no barco sobre o urbano pior da Europa quase toda a vida e andou de carocha toda a vida é que o Julio Iglesias não me parece que andou de carocha nem mora no bairro sobre o urbano pior do país é que os comunistas têm estas fantasias acham que são os maiores porque têm uns amigos que são os maiores mas depois quando olham para a vida deles é o que a gente vê isso é a principal coisa que me irrita na minha família o meu pai era o maior está bem não digo não era muito carismático o Julio Iglesias existe aquele que luta mas viveu toda a vida lá no barco sobre o urbano com o carocha o Julio Iglesias só que parece ter lá uns palacetes em Miami andando de Lamborghini que sensamos são alçambos diz-me com quem andas e a ti é quem és então peraí então mas são os maiores já não com os maiores são os pobres instantes da vida não percebo isso é o comunista e o socialista o comunista e o socialista vive numa fantasia vive numa fantasia constante o Sócrates foi um excelente exemplo cria a força ser rico e aparecer que era académico e que isto e que lhe clode e como não tinha nada disso do ponto de vista estrutural fez o que fez alegadamente entendem o Guterres a mesma coisa boa cabeça ao Guterres do ponto de vista académico mas depois no poder executivo não tinha capacidade de decisão nenhuma como viram malvão a portão foi-se logo embora o Guterres demitiu-se depois de uma exatação eu lembro de estar a ver isso na televisão até fiquei azul ninguém estava à espera o presta de Carvalho estava a falar com o Zé Rodrigo de Santos ao terremoto ninguém estava à espera era um pontinho ou seja é que os solistas vivem nestas fantasias nestas ilusões eu vi isso no meu pai o meu avô seguramente seria a mesma coisa nunca o conheci e vejo no Maio Soares e no Sócrates e no Guterres no Sampaio e no António Costa vivem em completas fantasias o António Costa interrompo para concluir um conceito de Estado tem que ir embora tenho que ir apanhar o avião porque ir para a Nova Zelândia que é muito longe como é sabido é os Antípodas de Portugal é o país mais distante de Portugal é a Nova Zelândia é os Antípodas se coloca uma linha reta Portugal Nova Zelândia Antípodas Antípodas significa o local mais longínquo que possa existir para ir ver a seleção feminina de futebol interrompo o conceito de Estado estava a levar uma tarefa do pessoal Cavaco Silva e do Miguel Cadilho grande homem em termos económicos querem ver as meninas jogar a bola o primeiro-ministro gosta de ver o pessoal jogar a bola gosta de ir para os concertos é tudo inclusivo a primeira sergente que mora na Força Aérea é tudo inclusivo elas a mandar a comunidade LGBT a mandar isso é que o seu primeiro-ministro gosta eles andam nestas fantasias e fazem de nós parvos este pessoal faz de nós parvos a não de carocha toda a vida escolhem ser pobres Lacerda Machado diz que o primeiro-ministro escolheu ser pobre foi como o meu pai escolheu ser pobre como o meu avô escolheu ser pobre porque lutam pela liberdade do povo epá se isso é inteligência eu vou ali já venho há escolhas ser pobres ah pronto ainda bem se escolhem ser pobres ainda bem que escolhem epá mas há a possibilidade de perceberem que isso é um bocado estúpido é que os outros não escolhem ser pobres é que a pobreza principalmente a pobreza de espírito a de Catarina é como o outro mas a pobreza de espírito é mesmo mesmo muito triste os seus é que sabem na vossa vida continuem a levitar nesta gente à vontade vou andar de boxfaxa de carocha toda a vida depois eu tenho mais meus fotografios para vocês verem como é que é um carro sério tenho que ser arrogante claro que sou arrogante por mais que me custe dizer é o meu principal defeito porquê? Portugal está colonizado por gente estúpida calona e anda nas fantasias de que escolhem ser pobres porque querem ser livres há vontade viu viu-se no que deu esta essa essa tese em Portugal estamos pobrezinhos 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 piores que os ex-países da antiga União Soviética os comunas já estão a ser mais que nós os países que eram comunistas no tempo da União Soviética e isso acabou em 91 as coisas é que sabem na vossa vida muito obrigado partilhe os vídeos subscreva o canal o meu Sr. Clínio Montenegro Dr. Alexandre Guerreiro e Miguel Monseto o Mike muito obrigado